Agora é o seguinte, hein? Preste atenção no que você vai ver a seguir. Imagine você, trabalhador, pai de família, dona de casa, voltando pra casa após um dia intenso de trabalho, quando se vê obrigado a presenciar cenas de uma briga generalizada dentro de um ônibus. Pois é, o fato aconteceu na linha Albano Franco ontem à tarde e poderia ter causado uma tragédia, viu? Quem nos enviou o flagrante disse que a confusão começou por conta de disputa por drogas. Veja. Olha, o pau quebrou aí, a imagem prossegue, né? O vídeo prossegue aí, mais de 20 minutos de pancadaria dentro de ônibus. E olha, detalhe, né? Você percebeu aí que a imagem tá um pouco borrada. Por quê? Porque esses cidadãos aí, de menor, de menor, leve pra casa. Bando de vagabundo, rapaz, brigando dentro de ônibus por causa de droga. E aí o trabalhador sergipano se vê obrigado a ficar quietinho ali, porque senão sobra pra eles. Agora, imagine se um deles aí tivesse uma arma branca, uma arma de fogo. Pronto. Tragédia completa dentro de um ônibus aqui em Aracaju. Pelo amor de Deus, viu? O cobrador, o motorista, né? Os outros usuários nada puderam fazer pra evitar essa coisa aí. Quem vai se meter numa situação como essa? Eu que não me meto. Eles se matem lá por mim.